Um dia em sol, a luz já não dará, e dirá, se apagou em la oscuridade. Um dia já não habrá mais manhã, se ouvirá, lo que vai produzir, em la oscuridade. Um dia em sol, o que vai produzir, em la oscuridade. Um dia em sol, o que vai produzir, em la oscuridade. Um dia em sol, o que vai produzir, em la oscuridade. Um dia em sol, o que vai produzir, em la oscuridade. Um dia em sol, o que vai produzir, em la oscuridade. Um dia em sol, o que vai produzir, em la oscuridade. Um dia em sol, o que vai produzir, em la oscuridade. Um dia em sol, o que vai produzir, em la oscuridade. Um dia em sol, o que vai produzir, em la oscuridade. Um dia em sol, o que vai produzir, em la oscuridade. Um dia em sol, o que vai produzir, em la oscuridade. Um dia em sol, o que vai produzir, em la oscuridade. Um dia em sol, o que vai produzir, em la oscuridade. Um dia em sol, o que vai produzir, em la oscuridade. Aqui sem Deus Para Llorar E sufrir Sem salvação Porque tal Gracia que eres Recusar Se Jesus Vai finalizar Na escuridão Levanta-te E vem Ele me dá Já se Para Salvarte Não dejes Que teu coração Sufra mais Como ele pensar Em la escuridão Porque Viver a vida Aqui sem Deus Para Llorar E sufrir Sem salvação Porque tal Gracia que eres Recusar Se Jesus Coração Sofra mais Sofra mais Como ele pensar Em la escuridão Em la escuridão Em la escuridão E aí